O V também é legal ter um personagem personalizável, que ele tem uma personalidade, né? É legal pra caramba, presença, com fala, importância, legal os relacionamentos, legal o relacionamento com a Panam lá, bem legal pra caramba. Só que, porra, não adianta não tu virar a esquina, ter um carro bugado. Cara, mas outra coisa também, outra coisa que eu fiquei reparando, a inteligência artificial do jogo é muito ruim, cara. Muito ruim, cara, nossa. Eu fiz um teste ontem, Davi. Eu fui pro meio do... Não tem a fronteira, que tu não pode passar na fronteira, né? Fui lá na fronteira, tem uma muralha gigante. Eu fui lá pro canto lá da ponta, onde só tem um deserto. Aí, lá tinha uma estradinha, passando os NPCs. Eu dei um tirambaço no NPC sem testemunha. Começou a espotar a polícia do nada. A polícia aparece do nada. E a polícia é ultra-op, né? É, insano, não dá pra brincar com a polícia. Aí, tipo assim, tu pega o teu carro, vai embora, e daqui a pouco a gente já foda-se. Aí, tira as estrelas na hora. É, rapidinho e tira. Tipo, desistem muito rápido também. Mas, cara, várias vezes na rua, tipo assim, eu tô andando, eu passo do lado do NPC, eu só passo do lado do NPC. De repente o NPC começa a berrabo, tá na boca... Tipo... É, meu Deus, me deixa em paz. Caralho, o que foi? É? O que foi, bro? É, o Karma de 2020, Baval, eu também acho.